Música 50%? Que isso? Sério? 6%? E as vendas caíram? Oi! Música 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 Quanto é que está a água de coco? 100 reais? Pô, a crise tá foda, hein? Pô, não tem dinheiro nem pra pagar 100 reais uma água de coco, mas me vê uma água de coco aí, então. Pô, você é muito gente boa, cara. Vem cá, como é que tá a crise aí? A crise tá indo, né? Tá indo? Pô, tá conseguindo trabalhar legal aí? Tá foda essa crise, né? Que que você tá achando? Tá, tá indo, né mãe? Já foi melhor. Já foi melhor? Como assim? Então, já foi mais movimento. Depois dessa crise, pegou todo mundo aí. O que tem aí pra vender aí? A água, a coca, que nem o quê? Ah, não sei. Acho que eu pedi uma água. A água tá quanto? A água é 3, 2 é 5. E agora, Vita? 1 é 3, 2 é 5. Que isso? Isso tudo? Não, é pouco. Mas por que que tá tão caro assim? É caro não, é preço de praia mesmo. Preço de praia mesmo? Então vou pedir uma água, então. Oi, moça, tudo bom? Tá. Quanto é que tá o milho? 5 reais. 5 reais? Vou querer um, por favor. Pô, como é que tá aí as vendas aí? Devagarinho. Devagarinho? Por quê? Ah, tá devagarinho, tá na crise, né? A crise, né? Tá foda, tá todo mundo falando, a moça ali na frente falou também. Vou deixar pra aqui por 5 reais, é isso? De graça, pô. Hum, é? É. Puta, tá da onde? Eu sou daqui, de confissão da linha de Copacabana. É? Tá foda, cara. Tá brava se faz com a mão. Pô, tá? Meu Deus, meu Deus. Vai fazer, então? Tá sozinho? Tô. Não, não faz com a família aí. Tô fazendo companhia aqui, menina. Vem um pouco aí. Vou te ver um pouco, pô. Mas diminuiu muito mesmo? É. Metade. Mais ou menos é metade. Qual a porcentagem, mais ou menos? 50%, né? 50%, né? 50%, que isso? Sério? Mas e a crise? Como é que ela tá fazendo aí? Ih, a crise? Que crise, rapaz. Com você me ajudando, não tem crise, não. Não tem crise, não? Não tem, não. Pô, todo mundo tava falando. Você chega na minha barraca aqui, dá um sorriso bonito, vai ter crise? Eu vou ficar chateado, não. Eu não quero feliz. Crise que não vem ninguém comprar, certo? Ah, entendi. Então eu posso levar de graça, né? Não merece ter mais do que ele. Então eu posso levar de graça. Tudo, mas empreendimento tem custo, certo? Não, pô, você tá falando que não tem crise? Não, não tem crise. Não tem crise. Não tem crise. Tá bravo. Tá bravo? Tem crise, sim? Tá bravo? Não pode demonstrar. Tem que ser um pessimista, sabe? Que um dia vai melhorar, só. Entendi. Um dia vai melhorar. Esse país também vai melhorar. Vai sair um ladrão, vai entrar outro ladrão. Aí depois sai um ladrão também. Ela não querendo roubar ladrão. Entendi. E as vendas caíram? Caíram. Muito? Caíram mesmo. Quantos porcentos mais ou menos? Ah, 100%. 100%? Sério? Você vai fazer de graça mesmo? Pô, valeu. Obrigada. Pô, legal. Ele fez coco de graça pra mim. Coco de graça. De graça. Não pode ficar falando de coisa. Não pode falar não? Pô, mas eu achei que você ia fazer caridade. Não sei, mas não precisa de ninguém saber. Ninguém precisa saber? Ele tá fazendo coco de graça. Coco de graça, tá. Coco de graça. E assim, é foda. Ninguém tem dinheiro pra nada. Pra comprar nada. Não tem dinheiro, pô, pra comprar um Guaravito. Você trabalha onde? Eu? Eu tô desempregada, né? Eu tava trabalhando. Aí, porra, a Cris tá foda. Mas melhor. Mas um dia que esses caras saíssem, você, jovem aí, tem que mudar aí. A gente? Você acha? Mudar. É, na hora das eleições. Não tem nada pra fazer eleição. Não tem nada pra fazer eleição. Sabe o que que é votar? Nós não votar em ninguém. Ele tá sem crise. Ele não tá na crise, não. Ele disse que tá. Mas me deu um coco? Você vai me dar cinco pés de coco? Sério? Pô, valeu aí, tá. Obrigada pelo milho. Valeu. Pô, valeu. Obrigada aí, tá. Pô, valeu. Obrigada. Ué, eu falei pra vocês que é crise. Eu falei pra vocês que é crise? A gente chegou aqui conversando Eu tô te dando atenção pra uma conversa Mas eu achei que você tava me dando, moça Ela não tava me dando, não? Não Mas por que não, a crise? Não por isso, mas isso é netinho O pós-vindo, todo mundo chega aqui, come e pede de graça Que isso, gente? Achei que vocês estavam me dando Não Não? Não, claro que não Eu não posso ficar, não? Que isso, um Guaravita, gente Então se você não tem Que isso, moça? Você não tem? Então já foi fora Mas aí, que bom que vocês estão compreendendo a minha situação Obrigada pela água aí, tá bom? Valeu O que? Ué? Ué, você não tava me dando água? Você falou que eu falei que não tinha crise Mas depois você falou que tem crise Mas assim, eu Diga, diga Diga, diga Por que que não pode falar que você não deu pouco? Porque eu não quero ter muito Ai, não pode dar pra eles Mas a crise tá foda, cara Então você não ia dividir com seus amigos ali? Falou que não quer dividir o pouco com vocês, não Não quero botar intriga Falou que não quer dividir o pouco com vocês Tá bom, tá bom É uma pegadinha, é uma pegadinha É uma pegadinha, desculpa Você ficou nervosa, a câmera ali Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui Ai, que isso Caiu uma pegadinha Olha a câmera ali É, quanto que é? Quanto que fica? Que isso, não Vou pagar, não Vou pagar Não, não, não Não, que isso Não, pago ou faço questão Não, faço questão Não, gente Olha só Tô respeitando, senhor Tô respeitando Rapaziada, como chegou pra fazer O maluco, eu bato A gente tem visto Eu vou dar vergonha De América Ai, ai, senhor Eu sei ver que eu vou pegar Se eu vou te chamar Rapaziada, lá, caralho Que vim com a galera Valeu, uma pegadinha Valeu a pena Valeu, hein Valeu